Fala Nelson! Hoje estamos aqui para fazer o nosso deck de Dragão Ojama Arnaldo. É tipo o deck do primeiro vídeo do canal, que era Ojama Armado XYZ, só que no lugar do XYZ a gente tem o nosso Junk Synchron e o nosso Armadias, Protetor das Fronteiras. Eu vou começar aqui com as cartas que vocês já conhecem, que é os Ojama Azul, se ele for destruído em batalha, compra duas cartas Ojama, que tu vai comprar o Ojama Amarelo ou o Ojama Match, o Ojama Amarelo, não sem efeito normal. Daí aqui o Ojama Match, tu pega, tu ativa, tu manda uma carta Ojama para o cemitério, pode ser outra dela, ou um Ojama Azul ou Amarelo, aí tu compra um Ojama com um nome diferente da carta que tu mandou, ou seja, mandou Azul, compra Amarelo, mandou Amarelo, compra Azul. E além disso, tu compra um Dragão Armado, daí tu pode comprar ou o Dragão Armado nível 3, ou o Dragão Armado nível 5, e logo depois da compra, tu pode invocar um deles normalmente. Daí o que que tu vai fazer? Tu pega, ativa ela na tua fase de apoio, compra um Ojama e o Dragão Armado nível 3, invoca o nível 3 e o efeito dele. Durante sua fase de apoio, você pode enviar este card para o cemitério, invoca por invocação especial um Dragão Armado nível 5 da sua mão ou deck. Ou seja, tu pegou ali, já ativou a carta na tua fase de apoio, invocou ele na fase de apoio, e ele já pode ativar o efeito dele para trazer o nível 5. Que é a única diferença que o nível 5 tem o efeito que tu descarta o monstro para destruir o monstro oponente que tem um ataque menor que o ataque do monstro que foi enviado para o cemitério. E aí agora a nossa grande diferença aqui no deck é o nosso Sucata Sincron. O que que ele faz? Efeito dele, quando ele é invocado para a invocação normal, tu invoca um monstro nível 2 do cemitério para o campo. E quem é nível 2? Lógico, nos nossos Ojamas. E aí tu vai ter um regulador nível 5, um monstro nível 2, daí tu já vai poder chamar o Armades, que é o nosso principal monstro. O que acontece? Se o descarte da cara for atacado, seu oponente não pode ativar a carta ou efeitos até o final da etapa de dama. Ou seja, tu atacou, ele não vai poder ativar a Armadilha, tu destruiu um espadachim sem level, ele não pode invocar o nível 7, destruiu uma magra silenciosa sem level, ele não vai invocar o nível 8, e por aí vai, melhor Sincro até agora já lançado. Tu também pode fazer o Guerreiro Sucata, que eu só botei só para completar o deck, assim, zoeirinha mesmo, que é o efeito dele, que ele ganha o ataque dos monstros nível 2. E acabou. E aqui, nosso principal dragão poeta estelar. Eu botei ele porque tu consegue fazer ele, obviamente, nível 8, tu tem o dragão armado nível 5, mais o Sucata 5, 5 mais 3 dá 8, tu faz o Stardust. O efeito dele eu botei justamente quando a gente vai enfrentar os decks de Yubel, que só ele sozinho já para Yubel, que vai ativar o efeito nível 2, ele nega e destrói ela, daí ela vai invocar nível 3, vai ativar o efeito dela, também vai negar e destruir, e aí tu praticamente já ganhou o duelo se tu consegue invocar ele. E aqui umas cartas para limpar o campo do oponente, Retournade, manda todas as cartas citadas para a mão, Ciclone Cósmico, paga mil pontos de vida e bane uma carta, e o Ciclone das Galáxias aqui, melhor carta, eu acho, na minha opinião, tu destrói uma carta armadilha, e daí no outro turno tu ainda pode destruir uma carta mágica, ou armadilha e virado para cima. Daí, contra o Vampira, muito bom e tudo mais. E aqui as três canadas, só para fechar a melhor treta do jogo, e agora vamos ver uns replay, depois vamos para o duelo ao vivo. E não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, e a semana vamos fazer vídeo todos os dias, tentar fazer isso, porque não sei se vai ser muito fácil, então, bora lá! Primeiro replay aqui contra a Seto Kaiba. Eu fui o segundo, estava com a mão relativamente boa, só não estava tão boa, porque o nível 3 estava na mão, e não no deck, que é o lugar dele. Descartamos ali o hoje amarelo, compramos o azul no nível 5, colocamos o azul, daí tributamos ele para invocar o Dragon Armada no nível 5, e já citamos a canada. Ativou o Show de Prata, buscou o Blue Eyes que ele enviou no cemitério, com a barreira mística, invocou o Tânia, daí já invocou o Dragão Pruteado do Zóio de Cerulis. O que acontece, invoquei o nível 3, CT outra canádia e vai. Eu devia ter dado a canádia nele, para evitar que ele conseguisse trazer outra Blue Eyes, mas rateei. E aqui, botei ele para buscar o outro, invoquei o Sucata Syncrum, fiz o Stardust, para evitar qualquer Burst String que ele fosse ativar, e até para poder passar pela defesa dele. Já ativei agressivo, que é a nossa skill, se tu controla... Ah, nesse replay aí eu ainda estava com o nível 7 no deck, só que resolvi tirar, porque era muito situacional que tu conseguiu usar ele. E, tipo, como já estamos com o agressivo, não precisamos um tanto de ataque. Eu ativou outro Show de Prata, invocou outro Blue Eyes, ativamos o canádia, acertamos o bicho dele, e o que acontece? Ativamos o agressivo, não deu para destruir o monstro dele, né? Por causa dessa barreira de vida mística, que é todo lugar. Ativou outra máquina de bingo vai. Aí não importa muito a carta que ele pegasse, porque todo monstro de nível alto, ele ia estar super brincado. Mas o que acontece aí, ativamos aqui o nosso Junk Syncrum, buscamos hoje uma zoom, fizemos um armadice, ativamos o agressivo, passamos pelo ataque do Blue Eyes, e daí ele se rendeu, porque não ia ter como reagir no próximo turno. Agora, replayzinho aqui contra a Mai Valentine, ela estava de Amazonas, e aqui só para mostrar como esse deck, até que não está indo tão mal, não é um deck meta, mas, né, não é um deck super fraco. CT hoje o Mazum, CT o Kanat, já começou com a Princesa Amazonas na mão, buscou investido, destruiu o nosso ajame, infelizmente, né, compramos duas cartas aí, já fizemos o deck rodar bem, e o que que faz? Compramos aí nosso terceiro jamete, para garantir, descartamos ali, compramos dois, invoquei o nível 3, daí invoquei o nível 5, o que ele tinha? Comporta. Mas aí, já tivei outro jamete por cima, descartei o jamazum, recuperei o amarelo, busquei outro nível 5 do deck, e já tributei esse dali, para invocar o nosso nível 5. Ativei esse clama das galáxias, consegui destruir uma ruína generalizada, e já tivei a Grescia, para dar mais dano. Ali ele invocou outra carta, tributou, justamente para invocar o bruxo de net, ele achava que já estava ganho assim, mas ativamos aqui hoje a match, puxamos aqui os dois cards, invocamos o ojama, tributamos a N para invocar já o nível 7, tive agressivo, mas como não ia passar o ataque, deixei ali, e aqui, já ativei a canádia, setei o monstro dele, daí eu conseguia passar pela defesa, destruiu o monstro, o que aconteceu? Puxou mais uma carta, eu puxei aqui o ciclone cósmico, bani a defesa dele, e aí ele rendeu de novo, o deck está bravo, agora vamos para o nosso duelo ao vivo, duelo ao vivo contra a Arcana, se pá o cara está de Blue Eyes, se pá não muito, se é aí, se venceu o segundo anúncio, virando a classificação, então bem, é, está de Blue Eyes, está de carta na manga, está de Blue Eyes, mas tinha muito, nossa, muito horrível, tomara que, se a gente conseguir uma jama, já dá para brincar, já dá para brincar, ser todas as cartas, ih, rapaz, tá, 25, vou ativar aqui o ciclone, destruir essa, nice, é, nem tão, nem tão bom, porque, é capaz dele ter um, uma armadilha, se eu desligo, não encontrou ele, atarcar aqui, e, se não perguntou para responder, porque não tinha nada, vamos ver o que vai acontecer agora, ué, passou, aí ó, nossa, e é isso que eu chamo de Destin Draw, devolve aí para mãozinha, senta a canádia, tributa aqui o monstro, esse deck, além de fazer com agressivo, pode fazer com aquilo, que cresce no cemitério, que é a skill da Kiza, ou também com, a vila dos Ojamas, lá do Chess, e aqui vamos ver, se vai passar, passou aí, vitóriasinha, já subimos de rank, valeu galera, deixa seu like, se inscreve no canal, falou aí, tamo junto, e a semana, não esquece, semana de vídeo, todos os dias, tamo aí, e bora lá, valeu! Sous-titrage ST' 501, Tchau, tchau.